Não parece ser do alguém Que tem as a ser colocado Dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém Que tem asas não ter o céu inteiro Para poder voar Se tem asas eu sei que o céu é o meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada de dizer quem você é Você é o que vem Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te ver em mim Quando te ver em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Quando te ver em mim Quando eu te vi em mim A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada de dizer quem você é Você é o que vê em mim